É da seleção de Cuba Vai arriscar? Não, vai tirar o peso da bola Paula Pequeno Dani Lins, chamando a Fernanda Garay Que pancada! Fernanda Garay de novo! Ponto do Brasil O saque violento de Silva Fernanda Garay entrou bem demais no jogo É ela quem prepara o levantamento na Fernanda Garay Bola sensacional! Nossa impressionante do Brasile Taísa na inversão, bola pra Garay Pra botar no chão no corredor Ponto do Brasil Ponto do Brasil Que espetáculo aqui, Milão Não perdeu a viagem, Fegaray Bola pra ela de novo Marque do pé! Uou! Fegaray! Um bloqueio espetacular pra levantar no Ibirapuera Bom demais! Class! Grande defesa! Bloqueio simples no pé pra dar muito moral! O brasileiro voltou pro rato nos Estados Unidos Saindo de ele Um cereiro voltando! Tristão portátil! De nada oeste! Super! Beleza! Pristão portátil! Super! Boa pra來了! É dia triste! Toca! Diabo! O ataque do Brasil, Vigaray! Vigaray, Vigaray! O Brasil é um emprego, galera. Sensacional, o ataque do Brasil. Dani Lins, Vigaray! Dani Lins, Vigaray! Vigaray, Vigaray, Vigaray! O ataque do Brasil é fundamental! Fernanda Garay! O ataque do Brasil, Dani Lins, Fernanda Garay! É ponto do Brasil, 10 a 10! Para cima da Gabi, bola alta na roleta, levantamento caprichado para a Garay! Terceira esquina fica no bloqueio! Fernanda Garay! É para definir agora a Fernanda Garay! Podaço do Brasil!